Olá aluno, bem-vindo à disciplina de introdução informática do primeiro período do curso de licenciatura informática. Meu nome é Diego Barcelos Rodrigues e sou o professor especialista responsável pela disciplina de introdução informática. Sou graduado em ciência da computação pela Universidade Federal do Espírito Santo e nesta mesma universidade conclui o curso de mestrado em informática no ano de 2011. Atualmente atuo como professor da coordenadoria de informática do IFES, Campus Cachoeiro de Tapimirim, lecionando, dentre outras, a disciplina de fundamentos de hardware, a qual possui conteúdo similar ao que será apresentado neste curso. A proposta principal da disciplina é apresentar os conceitos básicos e essenciais para compreensão do funcionamento de um computador. Assim, aprenderemos sobre o conceito de processamento de dados, a história da evolução dos computadores, os sistemas numéricos mais utilizados em sistemas de computação, abordando questões de organização e arquitetura de computadores, com maior destaque para memória e processadores. Conheceremos também os dispositivos de armazenamento secundários, com foco em discos rígidos e falaremos sobre dispositivos de entrada e saída, encerrando a disciplina com alguns tópicos avançados de arquitetura de computadores. Em se tratando de avaliações, teremos eventos avaliativos compostos por questionários, entregas de exercícios propostos, atividades de pesquisa e, no seu devido momento, a realização de provas presenciais. Com relação ao material base da disciplina, disponibilizamos uma apostila elaborada pelo professor João Paulo de Brito Gonçalves, a qual apresenta várias sugestões bibliográficas para consulta no decorrer do curso. Nossa disciplina está dividida em oito semanas, com prazos bem definidos, os quais devem ser respeitados ou, então, a realização do curso ficará comprometida. Portanto, esteja atento aos prazos de entrega das atividades e não deixe que elas se acumulem. Sua atitude no início de uma tarefa definirá, em muito, o êxito dessa tarefa. Sendo assim, identifique os desafios, crie estratégias e haja para que você não fale em seus objetivos. Organize seu tempo, bons estudos.